Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje vamos conversar do livro A Troca, de Betty O'Leary. Esse livro faz parte do Clube Intrínsecos, né? Então quem é assinante teve a oportunidade de ler o livro antes de ele ser lançado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já foi lançado a versão comercial. Eu não sei se vai dar pra focar, mas será sim a capa quando for lançada. E eu confesso pra vocês que eu fiquei muito instigado quando eu recebi essa caixinha aqui em casa, porque essa autora é a mesma autora de Teto para Dois. E eu li Teto para Dois e fiquei apaixonado. Então eu falei assim, eu tenho que ler a troca. Confesso que eu fiquei um pouco preocupado de a autora talvez não acertar como ela acertou em Teto para Dois. Mas eu confesso pra vocês que a autora conseguiu se superar. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês, então, todas as minhas opiniões e impressões referentes a essa leitura. Lembrando que eu vou deixar o link do Clube Intrínsecos aqui no box de informações. Caso vocês queiram conhecer o clube, queiram receber livros tipo esses, né? Antes de ser lançado, antes de chegar às bancas. É só vocês entrarem aqui por esse link e fazer a sua assinatura, porque eu tenho certeza que uma história ou outra vai te encantar, assim como várias têm me encantado. Então chega de enrolação e vamos logo começar essa resenha. Aqui vamos conhecer Ellen e Lena. As duas são vó e neta e têm uma vida totalmente diferentes uma da outra. Lena, a neta, ela tem uma vida, assim, bem corrida, né? Ela é aquela típica pessoa viciada no seu serviço. Ela mora em um apartamento em Londres, então dá pra vocês perceberem que a vida de Lena é bem corrida. Mas ela é aquela pessoa que fica sempre antenada ali no trabalho. Tudo que ela faz é pro trabalho e ela trabalha sem férias, se deixar trabalho em folga. Ela não tem hora pra começar e pra terminar o trabalho. Pelo contrário, ela se dedica ali 24 horas mesmo no trabalho. Porque ela é aquela pessoa que quer fazer tudo perfeito. Pra ela, se não for perfeito, se não for bem feita, ela nem faz, né? Aquele tipo de pessoa desse jeito. Então ela vive uma vida praticamente sobrecarregada pelo trabalho. Porque ela não tem vida social, ela não tem tempo pra descansar. Então a mente dela, a gente logo no começo já vai perceber que já começa até a dar umas falhas. Ela, às vezes, perde e erra em algumas coisas por essa sobrecarga de trabalho. O pessoal do serviço dela vendo isso e percebendo que a iniciativa dela não teria pra ela tirar umas férias, tirar um tempo, né? Pra se reconectar com ela mesma. Pra se desligar um pouco do trabalho, descansar. Porque ela estava merecendo, tinha vários anos ali, sem férias. Então o pessoal do trabalho dela meio que força ela a tirar dois meses de férias. É claro que Lena, no momento que ela percebe que seria obrigada a tirar férias, ela reluta, ela não quer. Porque ela quer porque quer trabalhar, quer entrar num projeto que está tendo na empresa dela. Mas ela não teve opção. Ela foi, sim, forçada a tirar essas férias. Logo no começo a gente percebe que Lena, ela também tem um namorado. Mas assim como ela, ele é totalmente dedicado ao trabalho. Então a vida dos dois é corrida. Eles não têm tempo um pro outro. Então um tá um lado, o outro tá no outro. Então parece que eles são solteiros mesmo, né? Então quando ela percebe que vai tirar esses dois meses de férias, que não tem outra escapatória, a primeira coisa que ela lembra é da sua avó. Então ela decide ir pra cidade do interior, aonde mora a avó e a mãe, pra passar um tempo com a sua avó. Ela não opta em ir pra casa da mãe, porque no decorrer do livro a gente vai entender que ela tem um conflito com a mãe após a morte recente, né, da sua irmã. A irmã dela faleceu aí bem precocemente. Serão coisas trabalhadas no decorrer da leitura. Ela meio que se afastou da mãe e se aproximou ainda mais da sua avó. Lá no interior vamos conhecer então Ellen, uma senhora de 79 anos, gente. Que ao contrário do que todo mundo acha, ela não aposentou não, tá? Ela tá ali bem nativa. Então a gente vai conhecer uma Ellen bem animada. Ela participa de várias coisas ali na cidade dela. Ela está envolvida em vários projetos sociais. Então ela é aquela pessoa que mesmo tendo a idade que ela tem, 79 anos, e pra muitas pessoas nessa idade já é a hora ali pra ficar só dentro de casa, ela veste a camisa porque ela quer viver. Ela quer fazer coisas que ainda ela não fez. Ellen também vai ter um transtorno ali com ela. Ela foi meio que deixada pelo marido e ela não acha que chegou o momento dela aposentar o coração. Então ela acredita que por mais que o marido dê um pé na bunda dela, ela ainda tem um motivo de correr atrás e encontrar o amor da sua vida. Então por mais que ela tenha 79 anos, ela está ali aberta a conhecer novas pessoas pra talvez assim começar um novo relacionamento e quem sabe ela viver o resto da vida dela, né? É feliz aqui, ter aquele feliz para sempre. Então quando ela chega lá nessa casa, a gente logo de cara percebe como é a convivência das duas, como as duas têm uma afinidade muito grande e como a avó dela é aquela pessoa cativante. Aonde a senhora chega, gente, ela consegue cativar todo mundo. Eu confesso que até eu, como leitor do livro aqui, eu fiquei assim encantado com ela. A vontade era de encontrar uma senhora desse jeito e sair abraçando, porque ela é aquela pessoa que consegue entrar e sair de todos os lugares. não sei explicar, eu acho que é só você lendo pra você entender como a autora conseguiu colocar uma carga muito positiva numa protagonista que você lendo ali a vontade é de abraçar, de você que talvez tenha a avó viva de chegar lá e dar um abraço, porque é um sentimento assim que eu tive constantemente durante a leitura. O melhor do livro então chega quando as duas se encontram e Lena descobre que Ellen quer ainda encontrar um novo amor. Mas Lena percebe que ali na cidade do interior ela não teria opções, a avó dela ficaria reclusa ali a algumas pessoas, até porque a cidade do interior todo mundo conhece, todo mundo, né? Então Lena vai ter uma ideia e vai falar com a avó o quê? Vó, vai lá pro meu apartamento lá em Londres, vamos aproveitar este momento que eu estou de férias, a senhora vai pro meu apartamento e tenta encontrar o seu novo amor e eu fico aqui pra mim descansar. Então as duas fazem, né? Essa troca, Ellen vai pra casa da neta lá em Londres e viveu na cidade grande enquanto Lena fica ali na casa da sua avó no interior fazendo as atividades que a avó dela fazia. E claro que ela vai perceber que por mais que aparentemente a avó dela não fazia nada, a avó dela fazia bastante coisas e no decorrer ali do livro a gente vai ver que a neta vai se interessar sim pras coisas que a avó dela vai fazer e vai encontrar um novo ponto de partida na sua vida. E a gente vai acompanhar também Ellen lá na cidade grande passando várias coisas assim bem inusitadas, bem engraçadas, ela conhecendo, né? A tecnologia, as gírias de jovens, ela vendo um mundo que talvez até então ela não tinha visto, conhecendo tecnologia, encontrando ali pessoas por aplicativo. Então é bem interessante esse negócio de uma senhora de 79 anos criar um perfil em site de relacionamento e conhecer pessoas. Eu achei isso hilário, sério, foi assim uma ideia que a autora teve que eu achei muito interessante. E por mais que tenha essa troca, não fica aquela coisa morna, né? Ah, uma jovem é fazendo coisas que uma senhora faz, uma senhora fazendo coisas que uma jovem faz. Então aparentemente aos olhos nus a gente vai achar assim, ah, vai ser uma coisa tão chata, uma não vai caber no lugar da outra. Pelo contrário, gente, a autora conseguiu encaixar essas duas pessoas de uma forma assim, sério, muito interessante. Então vale muito a pena fazer a leitura do livro. O livro é visceral, você não consegue parar. A história, as histórias, elas se casam muito bem. Então você vê aí uma senhora de 79 anos dando a oportunidade pro seu coração, assentando assim a mão na cara de nós, né? Porque muitas vezes temos uma desilusão amorosa e falamos não, vamos dar uma chance. E uma senhora de 79 anos tendo a desilusão amorosa e ainda assim dando a oportunidade pro seu coração. Aprendemos também com a neta, né? Indo lá pro interior que tem momentos que temos que dar uma freada, temos que descansar, temos que nos reconectar com nós mesmos, tirar momentos pra família, tirar momentos pra amigos. Então é muito interessante essa história. É uma história que vai ter vários aprendizados e com certeza eu estou babando muito, tá gente? Porque vale muito a pena a leitura. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, não se esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo pra eu saber que você passou por aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!